Muito boa noite, muito obrigado pela vossa presença. Vamos começar a 16ª sessão do A Conversa Com, que já vai num ano e meio, mais ou menos, de atividade, o que é ótimo. Ação 2 merece uma justificação. Porque sai um bocadinho dos moldes, aparentemente sai um bocadinho dos moldes habituais, porque está inserida nas Jornadas Europeias do Património, que decorrem em todo o país, internacionalmente mesmo, de 24 a 26 deste mês. Portanto, a nossa sessão 2, ao debater o aspecto da Arqueologia Industrial, no Vale do Tejo, porque é aquilo que nos... do Médio Tejo, que é o que nos diz mais respeito, está integrado, portanto, dentro desse ciclo, nessas Jornadas, que é mação, tem o título, portanto, da programação organizada pelo Museu de Mação, tem o título, mação industrial, um século de empreendedorismo e cultura. E o tema para esta sessão é património industrial do Médio Tejo. Por isso, foi feito o convite à doutora Lígia Marques, que aceitou, muito amavelmente, portanto, os meus agradecimentos já antecipados, que vai ser, de facto, muito interessante, que é uma pessoa que tem dedicado parte da sua curta vida, felizmente, que é muito nova, a estes temas. É muito curioso e é pena não estarem jovens, também mais jovens, além dos jovens, presentes, porque parece-me que é um bom exemplo das pessoas que, tendo uma formação, ou iniciando uma formação de um tipo, vão descobrindo a pouco e pouco, ou vão formando a pouco e pouco, os seus conhecimentos noutras áreas, e a área que nos tem interessado mais aqui nestas sessões, que é a área, não tanto da arqueologia, mas da história local, muitas vezes surge com pessoas que têm uma formação de base diferente. Portanto, é muito interessante esta dualidade de interesses entre a vida profissional, a que todos estamos sujeitos, e depois os interesses de vocação, mesmo de vocacional. A doutora Lígia terou mestrado em desenvolvimento de produtos de turismo cultural, portanto, na Escola de Gestão do Politécnico de Tomar, e neste momento tem uma ligação de trabalho com a Câmara Municipal de Abrantes, na parte da secção de Cultura. Sim, Património. Património. Portanto, eu não vou estender muito, o que vieram foi não para me ouvir, mas para ouvir a doutora, e, portanto, mais uma vez os meus agradecimentos, e aproveito para informar que a 17ª sessão, que será em outubro, julgo que é 30 de outubro, se não estou em erro, será sobre um assunto que nos diz muito respeito, é o assunto sobre o pinhal. Portanto, vem um especialista sobre estes assuntos do pinhal, que vem falar e vem apresentar o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado especialmente à doutora Lígia. Muito obrigada. Cá estamos para ouvir. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite. E peço desculpa pelo meu atraso, mas hoje este foi um dia muito complicado, muito preenchido de trabalho, e tive uma reunião que já terminou bastante fora de horas, nem sequer juntei, pronto. E vi assim muito a correr. Depois quero dispensar formalidades do doutora, que sou Lígia, não preciso de apêndices, estou obrigada pela cordialidade. E, portanto, quero agradecer imenso o convite e para poder estar aqui hoje convosco a falar um pouco daquilo que eu mais gosto e que tem a ver com a temática do património industrial, do turismo industrial e com um foco mais localizado na metodológica do Arte Ferreira, do Tramagal, que não sei se todos já ouviram falar, se conhecem. Se bem que a minha apresentação hoje tem uma vertente um pouco... Tentei alargar um pouco mais, tendo em conta o âmbito do que me foi proposto, portanto, o médio tejo, que tem imenso potencial também nesta área do património industrial e que, portanto, passaremos a conhecer um pouco mais, espero eu, hoje. Então, só eu não vos quero amassar muito com teorias nem com nada disso, mas eu acho que é importante perceber o que é isto do património industrial e do que é a arqueologia industrial e o turismo industrial, que é uma coisa que está agora a surgir e que, se calhar, são termos que talvez não estejam tão no dia-a-dia das pessoas ainda, que eu acredito que vão estar. Portanto, o património cultural inicialmente era definido só com tudo o que era antigo. Portanto, todas as coisas que fossem contemporâneas, que fossem ditas novas, não faziam parte daquilo que se entendia como património cultural e, portanto, como digno de ser preservado, de ser estudado e de ser admirado. Inicialmente, portanto, o conceito de património tinha uma carga muito política, militar, mais artística e até religiosa. Portanto, todos os conceitos artesanais e industriais não faziam parte do dito património cultural. Só mais tarde é que isso se veio a verificar. Portanto, com... Hoje em dia temos, então, um conceito de património um pouco mais alargado que envolve não só o património material, mas o património imaterial. Portanto, aquilo que não é palpável. E o conceito de património cultural inclui até, por exemplo, as ciências. Hoje em dia o conceito é muito, muito alargado. E o património industrial surge, claro, está com a Revolução Industrial. No início, nos finais do século XIX, inícios do século XX, quando se dá, então, a Revolução Industrial, que em Portugal não foi tão marcante como foi no resto da Europa e do mundo e, em particular, por exemplo, na Inglaterra, que foi muito marcado, Portugal teve uma Revolução Industrial um bocadinho mais tímida e mais pontual aqui e ali. Mas, a verdade é que este é um marco que traz, então, novas formas de património. Um património esse que é edificado com novas fábricas e monumentais complexos urbanos que surgem, mas também com um património material do ponto de vista, portanto, daquilo que era produzido e das máquinas com que se produzia todas estas novas coisas que surgiam, mais industrializadas, fora do que era habitual tão artesanal e mais, portanto, mais artesanal, portanto, as coisas tornaram-se mais industrializadas, mais em série. E, de tudo isto, surge ainda um outro conceito que não era menos importante e que tinha a ver exatamente com o tal património imaterial relacionado com esta área da indústria. Portanto, o saber fazer as técnicas, aquelas, as questões que só o operário, o homem que trabalhava à máquina, sabia. E tudo isso foram novas coisas e novos conceitos que surgiram com a Revolução Industrial e que foram depois, que vieram depois cimentar o tal, o dito património industrial. só que, portanto, meados do século XX acontece aquilo que Schumpeter chamou de destruição criadora e que tem a ver com as duas grandes guerras. Portanto, a primeira, logo no início da primeira década não é do século XX e depois, em 1938 a 1945, com a segunda Grande Guerra Mundial. E, contudo, tudo aquilo que aconteceu deixou para segundo plano e diminuiu novamente o interesse que estava então a surgir sobre este património. Ainda que vozes teimosas e já com um sentido aguçado alertassem para a importância deste património porque ele também fazia parte não só da paisagem urbana mas também das vidas das pessoas. E, então, em Portugal tivemos o papel fundamental de Oliveira Martins e de Francisco de Sousa Viterbo que já no final do século XIX vem com uma nova terminologia com a arqueologia industrial que era assim uma coisa que ninguém sabia muito bem o que é que era e vem com novos conceitos de estudo e de preservação destes edificados mais relacionado até com os moinhos com os moinhos de vento porque o Sousa Viterbo descendia de moleiros e, portanto, ele tinha uma ligação muito próxima desta indústria que acabava por ser a indústria moageira. Só muito mais tarde já nos anos 50 é que surge então um alerta e uma tomada de consciência para a importância e as potencialidades que este legado tinha. Lá está havia um património edificado havia toda uma panóplia de máquinas de maquinaria e de saber fazer de produções e de técnicas novas e começou-se a olhar para isto com um outro olhar com uma coisa que se calhar merecia ser preservada. E é então que em 1972 a Unesco na Conferência de País naquela que ficou conhecida como Convenção do Património Mundial Faz uma uma abrangência no conceito de património cultural maior. Portanto, começam então a fazer parte do património cultural para a Unesco monumentos, grupos de edifícios e sítios. Portanto, já não é só aquilo que que era uma obra de arte ou que era uma igreja ou que era uma carga mais política que fazia parte do património cultural. Não, passa a ser um conceito mais alargado e mais abrangente. E isto abre portas então para que se possam juntar aos monumentos clássicos outras coisas. Coisas como moinhos, oficinas e até fábricas. portanto, tudo isto passa a poder fazer parte do património cultural. Só muito mais tarde, com várias pessoas intelectuais e não só que arqueólogos que estudaram, começaram a estudar estes novos conceitos, estas novas terminologias e que se formou o TICI, que é a Organização Mundial Consagrada ao Património Industrial, é que surge então o conceito de património industrial. E o que é que é então o património industrial? São vestígios da cultura que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetónico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios, maquinaria, oficinas e fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos, armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim como locais onde se desenvolvem atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como locais de culto ou de educação. Portanto, tudo o que fazia parte das fábricas, a fábrica em si, a maquinaria, o resultado da produção, as pessoas, o aglomerado urbano que se gerava em volta dos grandes complexos industriais, tudo isso passou a fazer parte de algo que devia ser preservado. E, portanto, surgiu o conceito de património industrial. Com o património industrial e como já estamos em 2003 e a revolução industrial já foi há muito tempo, começa, então, a surgir património que já estaria mais debilitado, em ruínas e, portanto, surge uma nova, não é uma ciência, é um método que se chama arqueologia industrial, porque estuda tudo o que está, que envolve, portanto, estas novas dinâmicas e este novo património. Portanto, é um método interdisciplinar, tal como é a própria arqueologia pura e dura, que estuda, portanto, a evidência material e imaterial, os documentos, artefactos, as tatigrafias, estruturas, as implantações humanas e as paisagens naturais e urbanas criadas para e por processos industriais. Portanto, vem estudar arqueologia industrial, vem estudar tudo, tudo, estas novas questões que estão ligadas, então, ao património, ao património industrial e que tem um período de estudo que, para a dita arqueologia tradicional, é, é, assim, avant-garde, não é? Portanto, é uma arqueologia nova, ou seja, é uma arqueologia que estuda desde a revolução industrial até aos nossos dias, mas não descura de forma nenhuma as suas raízes proto-industriais, porque se formos olhar até para a questão de quando o homem começou a fazer o fogo ou a fundir metais, tudo, isso é uma gênese de indústria de alguma forma e, portanto, isso também tem, também pode ser integrado na chamada arqueologia industrial. Contudo, é importante dizer que a arqueologia industrial não pode ficar só pelo estudo e inventariação e preservação do património, porque também nem tudo pode ser preservado, nem tudo, não vamos agora também preservar todas as fábricas que existem no mundo, portanto, há que haver uma seleção e há que haver principalmente a noção e a tendência de que esta arqueologia e todos estes estudos sirvam para o estudo para contribuir, para estimular a preservação de profissões e de métodos e técnicas que se vão perdendo com o tempo, naturalmente, porque a tecnologia evolui, a técnica evolui e os tempos vão evoluindo e, portanto, há muitas, todos nós sabemos disso, não é? Com os nossos diários, há profissões que já quase não existem ou que já não existem mesmo e, portanto, esta ciência, este método pretende preservar de alguma forma, ainda que não seja de forma física, possa não ser de forma física, todas estas valências e estas questões e tem uma outra valência ainda que tem o património industrial pretende ser, pode não ser só preservado, pode ser revivido, reutilizado e podemos dar-lhes uma nova vida, uma nova forma de ele voltar a fazer parte das nossas vidas. Recentemente, o diretor-geral da DGPC, portanto, Dr. Nuno Vassal da Silva, disse a respeito desta semana do património industrial que este ano é particularmente afeto ao património industrial e técnico, disse o seguinte, que eu acho que tem muita clareza, para ele, o património industrial e técnico demonstra de forma muito clara a evolução da humanidade, porque faz parte da evolução da humanidade, faz parte da evolução tecnológica do homem de hoje em dia. E então, podemos dizer que o património industrial tem um valor histórico ou social, tem um valor das atividades que foram desempenhadas por homens e mulheres e que tiveram consequências históricas nas suas vidas e na história do seu local, do seu país e do próprio mundo. Além de que todo o património industrial tem ainda uma particularidade muito importante que desperta o sentido, o sentimento identitário, além do seu valor estético propriamente dito. Portanto, muitas pessoas que trabalharam uma vida inteira ligadas a uma determinada fábrica, uma determinada indústria, isso moldou-lhes a vida de alguma forma e há fábricas como no caso do Tramagal, por exemplo, a metodológica Duarte Ferreira marcou profundamente não só aquela região como o país, mas marcou aquelas pessoas por gerações de forma bastante profunda. em Portugal. Isto é só para terem uma noção que, portanto, a nossa atual DGPC, antiga IGESPAR, classificou, existem já muitos monumentos, edifícios em Portugal que têm uma classificação de património industrial e que atravessam, portanto, vários séculos, desde o século 18 até aos dias de hoje, praticamente. Agora, a reutilização destes espaços industriais e a sua valorização abrem-nos uma diversificação de oportunidades no que concerna ao desenvolvimento do património cultural contemporâneo. Passa não só essa reutilização passará não só pela musealização, que é o que acontece muitas vezes, mas também com a atribuição de novas funções e utilizações a esses mesmos espaços. E isto tem muito a ver com o conceito de Richard Flórida das cidades criativas, que hoje em dia se ouve falar tanto, o conceito de cidade criativa. Temos exemplo em Portugal disso, com a LX Factory, que era uma antiga fábrica e que hoje em dia é um centro de criatividade e de emprego, de empreendedorismo, de arte. E agora temos muito recentemente também um outro exemplo disto que tem a ver com a Oliva em São João da Madeira, que é um foco gigantesco do turismo industrial e do que melhor se pode fazer com o património industrial em Portugal. Não só com a visita a fábricas vivas, que ainda laboram e que têm longa história e uma grande importância a nível nacional e internacional, mas também com o reaproveitamento e a reutilização de antigos aglomerados fabris, como era o caso da Oliva, que foi um colosso a nível nacional e que, infelizmente, teve o seu fim e hoje em dia está novamente a servir de criatividade e de empreendedorismo a novos jovens e a novos conceitos e a novas atividades que estão a surgir ali. Portanto, se a tudo isto nós tivermos a inteligência e a vontade de criar, de ligar este património a uma outra indústria que pode ser dinamizadora e que pode ser economicamente rentável, que é o turismo, isto então é ainda melhor. Aliamos cultura, economia e desenvolvimento. Então, o turismo industrial em que os visitantes de hoje esperam experimentar o património. As pessoas hoje já não querem só ir ver as coisas, as pessoas querem experimentar, querem saber mais, querem saber em profundidade, querem poder sentir, poder palpar, poder cheirar, poder viver a experiência turística. E o turismo industrial contempla tudo isso. As pessoas vão e têm uma experiência do autêntico, ficam a saber como se faz, ficam a saber onde se faz, porque se faz e vivenciam isso com elas mesmas. E tudo isto o turismo industrial possibilita. e nós estamos numa região que é especialmente rica neste tipo de património. Não só património dito normal, cultural, mas também no património industrial. Nós temos uma enorme potencialidade. O médio tejo que se situa na região centro do país tem um enorme potencial industrial. Nós temos na nossa região empresas de gabarito nacional e internacional. E temos também depois o outro lado da balança. Temos pequenas indústrias, algumas muito artesanais, mas que numa balança de cultural e numa balança de diversidade económica e desenvolvimento têm também o seu peso. E então eu acho que o médio tejo é de veras uma região onde um turista pode vivenciar diversas coisas. Temos património mundial como o perdão o entomar o convento de Cristo mas também depois temos por exemplo uma renova que está no mundo inteiro ou o azeite de galo que tem um potencial enorme também que é uma marca também portuguesa que se sente e que se vê muito no estrangeiro além fronteiras. E é isso que eu me proponho mostrar-vos hoje aqui também um bocadinho portanto o que é que na nossa região aqui do médio do médio tejo tem para oferecer nesta questão do património industrial e não só. Portanto isto está organizado só por ordem alfabética e é só mesmo para se ter uma noção do que existe. Eu peço desculpa eu esqueci-me de pôr as fontes das fotografias nem todas são minhas. algumas são mesmo da internet mas pronto dá para se ter uma noção. Portanto se olharmos para Abrantes por exemplo o Conselho de Abrantes que é um conselho bastante industrial e que tem uma diversidade uma diversidade enorme em termos de setores setores industriais não é? Portanto tem a cortiça tem a energia tem o azeite de galo tem o vinhos tem uma panóplia enorme de indústria e depois tem um legado muito importante na industrialização e na revolução industrial em Portugal que foi a metalúrgica do Arte Ferreira e que é hoje exemplo da reutilização deste património com a sua musealização que está a ser neste momento efetuada e que também depois falaremos mais à frente. Já a Alcanena por exemplo também tem teve o seu impacto e tem mais relacionado com os cortumes e também vai ter um museu relacionado com os cortumes e portanto todas estas tradições tendem a ser preservadas para o dia da manhã mas depois também tem o património dito mais usual o património natural com as grutas de Miradar que são de uma beleza maravilhosa e que merecem ser visitadas. Constância que tem uma multinacional multinacional não, internacional taparuer que por exemplo certamente é uma curiosidade que se calhar todos nós temos se calhar até gostávamos de ver como é que se faz um taparuer se calhar até gostávamos de perceber como é que como é que tudo aquilo se processa como é que aquele objeto que nós usamos todos os dias chega a ser objeto e eu acho que isso acaba por também despertar algum interesse e depois lá está continuamos com as outras questões o património cultural com o Camões o Rio Zezer e o Tejo o Borboletário tropical que existe em Santa Margarida da Cotada que também está a ser um ex-libris do turismo neste momento em Constância o património ferroviário na região do Entroncamento Ferreira do Zezer além da sua beleza de Dornos e da Albufeira do Zezer temos depois também uma forte presença em Fabril que tem uma marca e uma extensão a nível nacional com as transformações de carnes ou os ovos a zona do Zezer e Tomar também de Ferreira do Zezer e Tomar também são muito ligados à produção de ovo a maior parte dos ovos e das galinhas que nós comemos no país inteiro vêm desta região e se calhar também têm algum interesse ver como é que tudo como é que um ovo chega não chega à casa como é que tudo é processado como é que se faz e claro mação que tem aqui uma grande valência também de património desde o património natural do Pinhal da barragem de Belver na Ortiga com a indústria que está agora neste momento em decadência mas que parece que está a querer reavivar-se pelo menos na região da Nazaré está a voltar a fazer-se a extração da resina voltou a haver interesse nesta indústria pois tem aqui uma importante riqueza com as pinturas rupestres e toda a arte rupestre e pré-histórica ligada aqui à região do Maçã mas também teve o seu cunho industrial tanto com a fábrica de lanifícios mirrado com a fábrica de velas contestável que faz uma panóplia enorme de velas não só velas decorativas mas também as velas de culto as velas que nós usamos no dia-a-dia quando falta a luz e portanto que também tem o seu interesse de saber de ver como se faz Orem se tudo isto pudermos ligar porque não o turismo religioso com Fátima que é um que é do nosso país um dos centros centralizadores de turismo em Portugal mas que também tem o património histórico o sardual com as suas tradições e as procissões dos fogaréus a sua paisagem natural a sertã também com a sua tradição gastronómica dos maranhos que tem desenvolvido até um sertame a nível nacional que tem tido um grande impacto e com as suas famosas praias fluviais também Tomar que lá está com o Convento de Cristo e o Acreduto dos Pegões a fábrica de papel do Prado que é uma das mais antigas fábricas de papel Tomar antigamente tinha muitas fábricas de papel e fundições e era uma uma região muito muito industrializada e que infelizmente se perdeu um pouco e que está neste momento mais uma vez a virar-se para o património industrial para a arqueologia industrial para a reabilitação de todo este património com a musealização dos antigos lagares de Leal Rei na Levada de Tomar ali junto ao Rio com o Museu da Levada que tem portanto a antiga fundição tinha uma antiga fundição tinha uma mojeira e os antes tudo isso tinha sido os lagares do Rei portanto tem ali uma panóplia de património muito rico e vai ser certamente um dos museus industriais centralizadores da nossa região esperemos nós a par do Museu da Metológica Duarte Ferreira Torres Novas que tem uma tinha uma indústria mais artesanal mais arcaica digamos assim muito ligada aos produtos secos e às destilarias e que agora tem um portanto da indústria também com a renova Vila de Rei que associa o seu centro o centro geodésico de Portugal com o seu património natural e as aldeias do Xisto e a Vila Nova da Barquinha que mais uma vez associa o turismo militar que está agora também a começar a desenvolver-se com o Castelo da Amorola base de Tancos e depois tem uma valência muito moderna atualmente com a arte contemporânea na zona ribeirinha que foi revitalizada há pouco tempo aquela imagem que estão a ver parece um casulo é um alojamento turístico junto ao rio Tejo que as pessoas podem habitar pernoitar numa obra de arte e também teve uma importante relação na praia do rio Tejo com a indústria da serração que na sua época portanto no início do século XX teve uma grande importância a nível regional e não só uma vez que as fábricas de serração de Tomás da Cruz tinham filiais um pouco por toda a zona centro do país e que infelizmente também caíram e que neste momento estão nesse estado são autênticas ruínas e que não deixam de ter alguma beleza e que marcam profundamente a paisagem urbana e a paisagem ambiental também e a metalúrgica do Arte Ferreira é claramente um exemplo desta nova valência desta nova atividade que se gera à volta destes complexos industriais a metalúrgica do Arte Ferreira foi exemplo de inovação industrial e de desenvolvimento não só para a sua região mas também para o próprio país uma vez que a metalúrgica do Arte Ferreira nasce em 1880 de uma pequena forja artesanal de um empreendedor que tinha origens muito humildes o seu pai era barqueiro e tinha muito poucas possibilidades e ele tinha o sonho de querer ser mais alguém na vida do que ser limitado a ter que ser agricultor ou barqueiro e ele tinha o gosto então pela fundição e pelo ferro pela arte fundir e então com este sonho surge um dos portentos da metalurgia da metal mecânica a nível nacional que foi então a metalúrgica do Arte Ferreira a metalúrgica teve um papel preponderante não só no desenvolvimento da agricultura a nível nacional com a introdução de novas alfaias agrícolas de nova maquinaria agrícola como Eduardo Arte Ferreira patenteou inúmeras invenções que ele criou com um fim melhorar a atividade agrícola das pessoas mas também depois mais tarde com as míticas Berlier Tramagal que foram feitas na 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 metalúrgica do Arte Ferreira na sua divisão automóvel que foram um marco muito importante na nossa guerra colonial e que segundo muitos testemunhos foi a diferença entre morrer ou viver na guerra colonial porque segundo aquilo que me foi dito as Berlias não eram só feias eram muito feias mas eram muito boas tinham eram muito pesadas e permitiam que quando elas eram chamadas a rebentaminas portanto numa coluna militar em que havia Mercedes e havia DMCs e havia todas as outras coisas outras marcas a primeira que ia à frente era sempre uma Berlier porque ela aguentava geralmente a porrada de uma mina do rebentamento de uma mina e isso fazia toda a diferença depois entre salvar vidas e de muitas muitas vezes de várias Berliers que ficavam destruídas eram sempre aproveitadas e nem que fosse só uma mas de um bocadinho de uma e da outra e da outra conseguia-se fazer uma terceira e ela carburava tudo era uma máquina que não havia gasol e não faz mal ela queimava tudo e andava e aguentava quilómetros e quilómetros pelos matos e terrenos inclinados e pantanosos na guerra colonial da África portanto cá está a Berlier portanto o projeto do Museu da Metológica Eduardo Ferreira surge então da intenção de preservar todo este legado é um projeto da Junta de Freguesia do Tramagal e da Câmara Municipal de Abrantes mas é um projeto que é essencialmente querido e desejado há muito tempo pelos tramagalenses pelas pessoas que viveram e que trabalharam naquela fábrica que tiveram suas vidas ligadas à Metológica do Arte Ferreira e que sentiam essa necessidade que devia ser contada esta história às gerações futuras e portanto é daqui que surge então esta premissa deste objetivo deste Museu Industrial O Museu será implantado no antigo edifício do escritório principal do Museu que por si só já é um lindíssimo edifício dos anos 20 cujas janelas só por uma questão de curiosidade e portas são todas em ferro foram todas fundidas na Metológica do Arte Ferreira a sua forma de abertura é patenteada pela Metológica do Arte Ferreira e portanto é produção 100% nacional este museu assenta num paradigma portanto dos conceitos da nova museologia portanto um museu que não pretende só mostrar as suas peças não se pretende que seja um museu que tenha simplesmente as peças postas mas que seja um museu vivo que as pessoas possam interagir com as suas dinâmicas que seja um museu em que as pessoas queiram participar em que os antigos operários que é quem melhor sabe contar a história faça parte do próprio museu portanto que seja um museu direcionado para as pessoas e não tanto para a peça que está exposta e portanto este é um museu que tem como assenta numa estratégia num museu num modelo tripartido portanto em que temos as organizações que têm a ver exatamente com as entidades que o levam a cabo que já referi mas que está sendo numa base territorial muito forte que é o Tramagal que respira e ainda hoje vive muito da memória do que foi a metalúrgica Eduardo Ferreira das suas pessoas com todo o seu legado do saber fazer as suas memórias todas as suas recordações e a própria história da fábrica portanto este é um museu que pretende preservar a obra e a memória pretende reativar a marca que era conhecida pela borboleta a marca da metalúrgica Eduardo Ferreira ela era até conhecida pela fábrica da borboleta portanto criar aqui uma gestão da nostalgia do passado porque é sentido é muito sentido ainda há muitas questões que umas que são bonitas outras que não foram tão bonitas com o final da fábrica não é sempre marcas que ficam muito nas pessoas e que é normal que assim seja e portanto há aqui toda uma gestão de todos estes sentimentos que este museu pretende fazer também claro está que estamos sempre ligados com a didática do património portanto o património numa perspectiva da educação e da perpetuação da memória pretendemos que este museu seja participativo e que seja integrante que tenha que prime pela qualidade a inovação e a diferenciação que tenha lá está uma função turística que possa abarcar todas estas seja centralizador mas que depois tenha capacidade com redes de criar um uma rede turística que se autossustente não é porque estamos tão perto de todo este património que já vos mostrei tão rico e que pode portanto todos nos podemos ajudar uns aos outros digamos assim e tem claramente uma dinâmica social e económica e vem ajudar como já referi então a autoestima coletiva e ao sentimento de pertença e de identidade destes locais e mais que tudo tem um dever de memória de preservar memória não só do comendador tão querido Eduardo Eduardo Ferreira mas também de todos e de cada um dos seus operários e de cada uma das famílias que viveu à volta da metalúrgica Eduardo Ferreira e que teve ali as suas vidas começadas vividas e não queria dizer perdidas porque não foram vidas perdidas mas foram histórias que começaram e algumas terminaram ali com aquela fábrica e pronto deixo-vos aqui com o lema de vida de Eduardo Eduardo Ferreira que eu acho que é de veras motivador muito atual para os dias de hoje e para os jovens que infelizmente o nosso futuro está muito incerto e quando tantos jovens como eu só têm como solução emigrar acho que este lema de vida é inspirador ele dizia muitas vezes menos que Ferreira se tiver saúde não deixe de ser se puder ser mais alguma coisa porque não tentar consegui-lo muito obrigada se quiserem colocar alguma questão ou alguma coisa estão à vontade se eu puder estava aqui a pensar na música do Arte Ferreira tem muito interesse se os operários já sabemos para apresentar que ensinem como é que é a maneira de trabalhar e assim mas estava com outro problema isto é muito curto porque as pessoas têm uma cara pisada e se for a aprender como eu acho que se este projeto teria que se televisionar até para gravar para saber como é que as coisas se faziam como é que era tem que se preservar esse menor até gravar sim sim a nossa intenção fazer mesmo isso sim portanto nós estamos neste momento eu estou a fazer a inventariação e o estudo a inventariação daquilo que já existe portanto do património que restou e que é muito e que é muito alargado que vai desde exemplares de máquinas agrícolas mas depois passa também por mobiliário inúmera documentação muitos desenhos técnicos que são de uma beleza artística portanto tudo era desenhado a tinta da China à mão com um imenso pormenor que são todas as máquinas tudo aquilo que era produzido na metodológica do Arte Ferreira era assim desenhado portanto estudado não é? feito o estudo à avaliação portanto o património é muito muito vasto mas depois e isso portanto é a minha competência neste momento não só ao tratar do próprio percurso da museografia e tudo isso mas há uma outra valência que nós estamos a tentar que ainda não iniciamos eu já tenho feito isso mas é mais no escrever portanto eu falo com muitas pessoas até porque eu também eu tenho 30 anos eu não vivi a metodológica do Arte Ferreira e eu não sei muita coisa portanto tem que ser essas pessoas mais velhas que viveram e que trabalharam lá que me ensinam e que me dizem olha esta máquina era assim aquela era assada fazia isto fazia assim não é? e isso tem sido uma experiência riquíssima e maravilhosa para a minha vida mesmo e neste momento tanto eu tenho feito a salvaguarda é a escrever mas a nossa intenção realmente é fazer isso que o senhor está a dizer e muito bem que é tentarmos e isto tem alguma urgência porque infelizmente as pessoas não vivem sempre e aquelas pessoas que a metodológica faliu em 95 portanto já vão há muitos já começam a ser muitos anos e estas pessoas estão com muita idade e infelizmente já perdemos muitas delas e portanto é uma urgência e é uma intenção nossa também salvaguardar assim dessa forma fazermos um filme fazermos um registro em filme em vídeo com som com imagem das histórias que estas pessoas têm para nos contar não só as histórias daquela máquina que era assim que se fazia mas as histórias que depois está no seu dia a dia na sua vida porque a metodológica do Arte Ferreira teve um impacto muito forte na vida destas pessoas na medida em que se pensarmos que foi aqui nesta pequena fábrica numa aldeia que era o Tramagal que nem sequer era vila era uma aldeia no interior do país que não havia 23 não havia nada disso não é? era assim era assim onde Judas perdeu as botas como se costuma dizer e que tinha teve uma das primeiras caixas de previdência do país que serviu depois de exemplo de molde para muito mais tarde o próprio Estado legislar sobre estas questões sociais de proteção do trabalho não é? portanto os trabalhadores vinham pessoas de todo o país trabalhar para o Tramagal o Tramagal tem essa riqueza também do ponto de vista até antropológico se pensarmos que tem ali uma mescla de pessoas com culturas e com maneiras de estar e de falar e tradições muito dispares entre si não é? porque vinham pessoas desde o Minho até o Algarve trabalhar para o Tramagal e depois as pessoas tinham proteção na saúde tinham raio X tinham maternidade tinham tudo uma valência gigantesca de cuidados de saúde não é? que não havia em muitas cidades deste país tinham educação todos os operários da metodologia Eduardo Ferreira tinham que saber ler e escrever portanto já havia este cuidado não é? formavam-se homens formavam-se cidadãos portanto isto marcou muito a vida das pessoas e em meados do século XX além de tudo isto que já tinham tinham proteção de casa a metodologia que criou abrigo de uma lei habitação portanto temos há um tecido que lá está também pode ter um interesse do ponto de vista até da arquitetura portanto temos um um bairro operário muito muito rico muito interessante com obras de Caio do Amaral filho e obras de Caio do Amaral pai portanto é um nome da arquitetura nacional muito importante tinha desporto tinha acesso ao desporto à cultura havia teatro havia cinema portanto a metodologia que o Eduardo Ferreira direto ou indiretamente marcou muito a vida destas pessoas e marcou muito esta localidade e não só porque depois nós vamos a qualquer sítio deste país encontramos um lugar vamos a ver é da metodologia que o Eduardo Ferreira encontramos uma máquina já assim muito velhinha muito podre vamos a ver é uma ceia-feira da metodologia que o Eduardo Ferreira portanto e depois quem viveu a guerra colonial os nossos militares da guerra colonial têm um especial eu tenho detetado isso um especial carinho até se me permitem pela pela Berlier portanto muito obrigada por não me deixar mentir o colega do mandei uma companhia na da guerra e o mandado de uma outra companhia tinha por hábito sempre nós até quando nos encontramos rimos com a expressão que ele utilizava havia bem-moscada e portanto quando estava acabava não é quando acabava a mescada eu tinha uma expressão para acabar alguns siga a Berlier essa eu não conhecia essa eu não conhecia a Berlier ia de facto à frente ia de facto à frente atrasava os reais e foi importantíssima especialmente na logística porque traziam-se comunas militares de Luanda para todo o norte com cerca de 40 havia de 40 50 com intervalo de 20 30 metros quando era aquilo era os tirómetros de uma bicha lá ia a Berlier a Berlier levava realmente muita gente na caixa para mim só tinha o defeito era um pouquinho volta e aqui quando havia barulho era preciso saltar e aguentava-se não é sim eu conheço um senhor que é lá do Tramagal ele não é por ser do Tramagal mas ele diz mesmo que a Berlier salvou-lhe a vida coronel Vicente coronel Vicente coronel Vicente e hoje você encontra a investigação a Berlier nessa não conhecia eu sei é que por exemplo em Viseu havia uma expressão que é quando uma senhora não era assim muito bonita a expressão utilizada era epá aquela tem uma cara como parece uma Berlier não é assim não é muito agradável mas pronto é uma expressão que também me contaram que usavam muito na zona de Viseu dizia-se muito isto porque havia uma visão uma divisão a décima terceira que era de lá e que tinha muito tinha muitas Berlieres portanto nós agora no museu até as que vamos ter são de lá de Vila Real sim aquilo era super moderno para a época sim nesse aspecto a metalúrgica Eduardo Ferreira na divisão automóvel também inovou porque teve das primeiras linhas de montagem a trabalhar só com mulheres havia uma secção na montagem das Berlieres que era a componente elétrica que era feita exclusivamente por mulheres e isto também foi à época uma grande inovação porque ter uma uma secção portanto uma linha de montagem inteira com alta responsabilidade que era portanto a parte da cabelagem e tudo isso parte elétrica de um caminhão tão importante como era a Berlieres era feita por senhoras portanto e isso também é de louvar e também ficou ficou também marcou para aliás hoje em dia nós temos a Mitsubishi em Portugal no Tramagal porque ficou ali um know-how não é uma infraestrutura que possibilitou isso portanto não tem que ser possível fazer aquela gueta sem ver o lieste portanto sem o tabu e sem a fábrica poderia alhear a próxima prata sim 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 exato foi muito importante sim é verdade pois é eu estava a transferir isto aqui para uma ação o que? é não a fábrica a fábrica a fábrica havia errado este projeto devia ser aquele tipo de outra maneira se houvesse vontade tinha interesse então porque aquela fábrica tinha muito interesse a metalúrgica a metalúrgica é metalúrgica é metalúrgica olha logo no início do século XX ali nos anos mesmo nos anos 20 portanto por volta dos anos 20 já tinha 500 funcionários e portanto que era já muita gente para a época e depois na altura com a metalúrgica a metalúrgica depois também teve uma divisão no porto com a fábrica de esmaltagem de loiça esmaltada águia não sei se era uma loiça muito característica a mais conhecida é azul assim com os pontinhos brancos não sei se se identificam pronto que era no porto e depois tinha também uma delegação em Lisboa e com a Berlier que foi o pico da industrialização chegou a ter 2 mil funcionários isto nos anos 60 portanto era qualquer coisa na época o Tramagal tinha mais de 5 mil habitantes se pensarmos que hoje tem 3 mil e poucos ou nem chega a 3 mil salvo erro portanto aliás se fizerem o que dizem que o que colocámos para a escolher a hipótese a aprovação tem que ir na fábrica no Mirrado sim também foi importante na área dos benefícios sim isto isto e o que nós temos também é de uma fábrica tão profunda género sim e tem muita pena portanto agora faz isso quando temos um museu e certamente pode ser quando destrói alguma coisa para fazer de novo também fazer de novo sim fotografar sim foi uma pena olha aí ainda aqui assim como nós estamos havia veios havia metal daquelas as prepos sim a maquinaria Mas a gente não é, não teria aqui essa coisa, não é? Sim. A gente passou, foi vir muito agora na atividade que não tinham. Infelizmente, isso é uma coisa que eu por acaso também, eu concordo plenamente, que eu acho que agora que se começa a ter este interesse, não é? Pelo património industrial, porque essencialmente o património industrial são pessoas, porque, por tudo e mais alguma coisa, não é? Porque foram as pessoas que fizeram, foram as pessoas que construíram e viveram daquilo e têm todas as suas vidas, de alguma forma foram tocadas para aquele património industrial. E eu acho que realmente se devia fazer isso, que era uma preservação, quanto mais não fosse a fotográfica das indústrias, porque mais tarde há muitas coisas que é natural, nós também não podemos preservar tudo. E também é natural que as coisas depois se percam e que tradições se percam, histórias se percam e às vezes damos por nós olhar para as coisas e não saber o porquê, a razão de ser assim e quando vamos a ver, tem a ver com aquilo que foi, que no passado e que já não é agora, já nem há vestígios no agora, mas que... Mas é importante. Preserva a história. Preserva a história, é verdade. Então se possui bem barco, também... Sim. Queria fazer uma... Sim, sim, faz favor. Não é da minha área, mas o que me conteste nos teatros, esta história do património industrial, portanto, digamos, é um conceito alargado e novo, porque quando refere, para mim, porque tenho 56 anos e novo, quando refere, por exemplo, as visitas dinâmicas às fábricas e não sei o quê, eu, por exemplo, quando tinha 6 anos, fui ver como é que se usou uma fábrica de garrafas, de bolhas, de polígios, etc. Mas agora, agora este conceito de novo, para as pessoas visitarem, sobre, portanto, digamos, uma certa interação entre as fábricas e as pessoas... O turismo e a economia? Exato. E a economia está tudo em volta. Sim. Portanto, é muito interativo. Sim. Quando apresentou-lhe um quadro, portanto, com o alto... Aqui é um quadro em verde, que eu via mal daqui, mas com várias zonas do alto... Como é que se chamava? Alto, médio, médio... Ah, sim, no médio, sim. Sim, médio, até, para bem. Eu daqui não conseguia ver e depois, a determinada altura, fez, digamos, uma sinopse das pequenas regiões, desde a Branca, que é Sarval, até... São os 13 conselhos que abrangem o médio, até. Do meu ponto de vista, a pessoa leia uma matéria, porque a minha área é outra, o que é que dá? Dá que, por aquele quadro, dá-nos uma visão por regiões... Exatamente, eu daqui não consigo ler, mas... Tudo bem. Dê-nos uma visão por regiões, é que, por exemplo, na zona de abraço, há o batal, dá a nova, dá isto, dá tudo, a seguinte... E há aqui uma coisa, não vai-me desculpar, é uma coisa que estou a dizer, uma grande grande grande, que há todo, mas há uma coisa que falta ali, que são as coisas que se amaram. Com certeza que sim, com certeza que sim, não pus tudo, e ainda bem que reparou. Esta, não, peço desculpa... Não, eu não tenho, eu agradeço, exato. Mas, é uma graça que não há algum sentido. Sim, sim. Esta é a coisa que está, de... Realmente, além de outras coisas que tem, mas são, digamos, satélites. Mas, há aqui, várias coisas que a paragia tem, que são os instintos, e quando se diz, os presentes da mata, porque a mata é... Entenda-se, quer dizer, são os instintos, as farinheiras, os seus fritos, os do morselo, os do espalho, e elas falam bem todas as respostas, e elas falam bem todas as respostas. Para os enchidos, tenho minha aula, tenho minha aula, o que é que tem mais? Não sabes, pelo menos os enchidos, acho que... Sim, sim, eu não... Se calhar, se calhar, temos que dar uma arzinha nessa fase. Sim, sim. Há depois, há depois, penso eu, três coisas, que também são... Há uma outra coisa, muito mais importante para os enchidos, que é a questão da arqueologia, esta zona, é das mais ricas do país, sim, sim, é a arqueologia, a arqueologia tradicional. Sim. Portanto, quer dizer, se há coisa que há para gente em... em... Eu sei que é... Em abundância. Eu andava a ajudar a segurar no pincel, para eles poderem o trabalho que tinham a ver, portanto, é realmente realzar a questão, digo eu, da questão da arqueológica, aqui é a zona de visão, o raro é... É única. E a questão realmente dos enchidos. Depois, haverá outras coisas, são sapéu, são imógenes, sapéu, e nessas zonas que depois têm, que é a zona da cestaria, portanto, os cestos... Pois, e a decelagem também, não é? A decelagem. Os cestos... Os cestos... Sim, isso é ebrentos. Sim. Pronto. Era só o INV. O INV, isto... Qual é a diferença entre o verde escuro e o imbascular? O que é que isto tinha a dizer? Porque daqui não consigo ver. Tem a ver com o tamanho e a densidade populacional. Obrigada. Peço desculpa também. Não, 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 não. Não, fez muito bem. Com certeza. Muito obrigada. Eu não conheço bem aqui a região de Maçã, o que o Dr. Mário Tropa ajudou-me imenso, deu-me umas luzes, com... Pronto. Sim, sim. Todas as pessoas estão aqui, e eu tenho 53 anos, portanto, todas as pessoas estão aqui, portanto, podem dar contribuição a este nível, é tempo de mais que eu, geralmente há 20, não é? Mas, mas, quer dizer, de facto, a parte do palio-líquico e a parte dos ensinos são duas valências aqui da... Sim. Eu só, o que eu quis mostrar foi que, portanto, podemos associar o turismo industrial que está agora muito em voga e está mesmo muito em voga, estão a surgir a nível europeu, que a Espanha está muito à frente nesta questão, porque lá está a curiosidade, e certamente que quando foi ver, visitar essas fábricas, eu acho que disse, se calhar que estou, acho interessante, e eu também fui, quando era pequenina, também me levaram à fábrica da Danone, na visita de escola, e também gostei de ver, eu acho que isto é tudo um interesse que as pessoas têm, a curiosidade em saber como é que se faz, e lá está, mais uma vez, aliamos depois a parte económica a tudo isto, não é? E se esta questão do turismo industrial associarmos ou a outra questão muito mais forte e mais fixa que tem a ver com o turismo cultural nas suas valências, desde a gastronomia, aos monumentos, por idoso, à paisagem, ao turismo florestal, até mar, que nós, no nosso caso, não temos aqui na região do Médio Tés, não é? Mas se associarmos o turismo militar, o turismo religioso, tudo isto, portanto, eu acho que nós temos aqui um potencial enorme e podemos ser ricos, não só em termos culturais, mas também na troca de conhecimentos e com outras pessoas até de outros países e também economicamente isto pode ser uma potencialidade para a nossa região e foi nesse sentido que eu quis mostrar um bocadinho de cada de cada de cada conselho aqui do Médio Tés que é uma região muito alargada, muito diferenciada e ainda bem, ainda bem, não é? faz favor, boa noite, eu começo a falar uma anodota, olha que bom, e como nós estamos no reino das anodotas e dos disparates, eu queria que aqui nos vai governando, desgovernando, havia um amigo senhor que via muito e as pessoas perguntam, mas porquê que o vai gostar? Ele estava a reconhecer o quê? Ele disse assim, sabes, é para esquecer, para esquecer o quê? olha, já não me lembro. A minha assina, já é tal, que na presente conjuntura sobe bem muito, mas eu rejeito a vida, sobe, passa, um mal-estar seria que está a permanecer em nome dele. Aqui que eu acabo de ouvir, acabo por mais uma vez ouvir brigar comigo em discurso. Quando se fala de uma pediúrgica do Arte Ferreira em um passeio de falar muitas vezes, eu tenho esse tempo de falar de mim. E conheço colegas meus que se mudaram na casa. Caralho de política foi esta que depois a do Arte Ferreira que foi realmente um expoente no domínio da metodologia, nessa altura não se falava do interior que o país não tinha interior. eis que os servos eliminados, os políticos da nossa praça que ainda hoje falam óbvio, como é que eles têm a designação de escabelada de engenho, de escabelada que diz que nós estamos no interior do país. Eu venho olhar e eu vejo a passar do Arte Ferreira. Sinceramente que só podemos dizer que nós temos a política da gente de miopia acentuada. O que eu queria dizer mais? A palavra museu, eu ando assim um bocadinho a fartar da palavra museu. O museu fala do passado e fala das vitórias do passado. Como é possível? A nossa tentação é importante. Sabe que eu fui na altura de 25 mil ali e fui falar no Ministério da Educação da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade do Rio. E o senhor secretário de Estado que nos recebeu não sabia onde é que ficava na ação. Também sabia onde é que ficava o trabalho alto, só que eu. Qualquer coisa é encarnação. Não é uma encarnação. Qualquer coisa é encarnação. e eu cheguei lá na pista a conhecer a ver desculpa, apenas uma jovem gostaria de puxar para a frente faz com a senhora. Tire lá ele. Estava no mapa de Portugal como estava na escola primária e o pessoal é que fica nação de casa. Olha, faça assim, a vida nova e encontrei uma senhora. Tejo, Ribatejo, Alentejo. Se alguém, se algum país tem realmente o seu designações relacionadas com o Tejo é Portugal. Nós agora, engraçado, a expressão Mediotejo, também não é brincar comigo. O Mediotejo, Tejo é um touro, vem da Quinta Álvares assim. O Mediotejo não será para dentro da Espanha porque isto, enfim, é o Mediotejo. Tem de dizer Mediotejo na parte que compete a Portugal. Sim. Deve ser assim. Bom, que Deus nos livre desta gente que quer prosseguir com a política. Pertencemos ao espaço europeu. O rei da palavra interior continua. Mas, em final, onde é que Portugal, onde é que está o exterior? Esta nossa zona aqui, sustando ela ao Mediotejo, mas, porquê, te chamas? Parece que o interior está tudo por cima do cargado, assim, onde é que está o interior? Onde é que está o interior? Mas, como que? Quando se fala interior, afinal, onde é que está o exterior? Onde é que está o exterior? No país que não vivemos, onde é que está? Sim, isso é verdade Desculpem-me a dizer-lhes disparado Se a pessoa assim me passa Que não tem Ainda funciona, sim senhor E também é um bom Monumento de arqueologia industrial Porque ainda tem Muitas técnicas antigas E lagares em Alferrede? Lagares em Alferrede Sim, quer dizer Há os modernos Mas ali na zona das Moriscas Ainda temos também Uma pequena fábrica de capachos A antiga A Sifameca Que ainda faz os capachos Artesanais Já não em Agora esqueci Em Cairo Em Cairo, sim Mas em Fazem Em Fiora Em Naio Pronto Nas técnicas de hoje Mas ainda faz tapetes Que é uma outra vertente Que aquela pequena fábrica tem Faz tapetes em Cairo Artesanalmente E que é muito interessante Por acaso É uma valência São tudo tradições e saberes Que têm todo o interesse Em serem preservados Não é? Daqui a amanhã Os miúdos hoje em dia Já pensam que os frangos Nascem assim Não é? Como estão lá no supermercado Qualquer dia Já agora Se falou do castelo Gostaria de referir Que Nos anos 50 O castelo teria De volta de 600 pessoas As indústrias As maiores indústrias Do ar As maiores industriais Dicavam-se O ar de selagem E eram Cerca de 15 Nós saia E cada um deles Tinha As decedeiras Que seriam Pelo menos 10 Sim Portanto As pessoas Que trabalhavam Não todas lá Neste caso As decedeiras Eram Até de maçã Até de maçã Aqui trabalhava Para lá E eram Os da extração Os indústrias De extração Do aceito do dinheiro Das resinas Que Nessa altura Portanto Num período De Entre 1940 E 63 Foi o período Em que a resina Foi tirada Havia 22 Indústrias Industriais Cada industrial Tinha pelo menos Para fazer A recolha Da resina Meia dúzia No mínimo Uma média De Portanto Uma população E aí Eram todos Claro Uma população Que teria A volta De 600 pessoas Só para a resina Era mais Sem Portanto Portanto Aqui se vê A importância Que tinha A indústria Resineiras Das resinas Aqui De facto Aqui era O pinhal É evidente Isto era recente O pinhal Também é recente Aqui Só nessa altura Pois Dos anos 30 Começou A ter Alguma importância A outra Da decelagem Veio até 75 Era um bocadinho Anterior Aliás Masão Castelo Não só Tem essa tradição Aliás Há a história De um gay Fão Que quis fazer Uma fábrica De decelagem De não deixar Isto é No século XIX Anos De cem anos O vitoriano O vitoriano De facto Que Queria fazer Uma fábrica E como as fábricas Aqui eram familiares Pois é Toda a gente Tinha E o homem Que havia resistido Porque era preso Ou pagava 600 reais De multas Ou seja 600 reais Acho que era 600 reais É um brilhador Muito Portanto Aí foi um atraso Tecnológico A extração A extração De resina Eu não tenho Assim Muito conhecimento Nessa área Mas eu julgo Que Durante Alguma época Terá sido De grande importância Mesmo a nível Nacional Porque o pinheiro É uma árvore autóctona Não é Que agora É tudo eucaliptos Mas antigamente Não era Eu tenho 30 anos Como já disse E eu lembro-me Quando era miúda De ir para o pinhal Com a minha avó Que ela ia buscar lenha Para casa E eu lembro-me Que via muito Lá na minha zona Também No pinhal Os cacos Para a recolha De resina E lembro-me Que isso era Muito comum Em todo lado Se via E depois E depois Até Até Aqui há coisa De uns 2 3 anos Atrás Isso deixou Por isso Simplesmente Abandonou-se Essa Deixou de ser rentável E abandonaram-se Abandonou-se Essa técnica Essa indústria Não é? Pronto Mas agora Está outra vez A reaparecer Ali na região Da batalha Da Marinha Grande De Nazaré Vê-se muito Novamente Essa Essa questão Agora com Coisas novas Pronto Já em plástico Os incêndios Pois É verdade Sim Infelizmente Mas Isso é uma É uma área Da nossa Pequena indústria De certa maneira Se formos a pensar À escala local Não é? Que também tem O seu interesse Porque ela era Um pouco Distribuída Por todo o país Sim, sim Se faz favor Diga, diga Era só isso Vou fazer felicidade A uma outra ação Que vai ter liberado Amanhã Em Murtigas Amanhã Partido das nove e meia Abandonar as questões Tal qual Abandonar as questões Seguindo bem Isso é em relação A uma Uma freguesia De uma Contaginação Doutigo E porquê? Porque O EP Como é resina Cola Cola É a nossa intenção Começar Uma sessão Deste tipo Mas Onde vamos Vamos abordar Essa questão Da resina Porquê Uma das maiores fábricas Como é A fábrica De resina Açores Resineiro Com toda A resina De resina Deste tipo Confecuação Estava instalada Naturalmente Junto à estação Novo E rotina Para os meios Do comboio Que era a forma De efetivamente Escolar Esse produto Estamos a falar De uma Na fábrica Que foi Que foi Valorada Se não tem Em 1960 E esteve ali Umas largas Dezenas de anos E Por curiosidade Um dos grandes Isto Não tenho dados concretos Mas aquilo que se falava Na altura E naquela época Portanto Antes do 25 de abril Para que o fizeram Muito estranho Um dos grandes Consumulou A resina Para o ambiente E em particular Até o ETS E em particular Que é o que se falava Que é o que se falava Pes louco Que é o que se falava Que é o que se falava E o que se falava É O grande problema Um dos grandes problemas Para haver o outro Mas um dos grandes problemas Foi efetivamente A resina E a matéria-prima Que Uma só diferencia Proença Até Sim Sim Ou leia E a resina Exato Sabe É que a resina Não, desculpe A nossa intenção É Se não houver tempo No final Da sessão De amanhã Estamos programados Passar pela resina Porque o edifício Está lá Os equipamentos Antigos Vêm Mas estão lá Estão lá E a estudar E a estudar Que é uma Estação Tem na chave Um fiel Que é um dos itais O bom É O paio E abrir A porta Para as pessoas Verem como Funcionava Aquele Muito interessante Muito interessante A resina a resina tinha também propriedades farmacêuticas e não era usada só para cola as pessoas usavam resina para tudo também para feridas para fazer inalações era medicinal também o senhor também queria eu moro a nasci a 80 quilómetros daqui e no tempo que não havia estradas nem meios de transporte então o tempo que o trabalho infantil não estava criminoso eu já tirava resina e essa resina era destilada naquilo a urtiga na urtiga o nosso padre na metológica na metológica do Ardo Ferreira também se começava assim pequenino engraçado no falar era assim antigamente os filhos eram mais uma forma de subsistência não era mais não estudavam pior que isso não comia também ajudavam só para mais uma parte sem te ouvir já que estamos nessa um trabalho infantil sou malé sou malé e trabalhei em uma área com muitas frequências falava no se utilizava o conceito da sociedade inclusiva tinha que trabalhar muito isto inclusive as pessoas são diferentes tem qualquer coisa de ciência mental viram sempre a memória que não leu curto percebi desde o menino a milhares de alguns humanidades andava na escola andava lá duas ou três semanas a professora dizia ao pai e a mãe não dava nada e saía da escola e saía da escola e ia aprender uma profissão uma profissão ou sapateiro ou carpinteiro ou pintor ou eles iam aprender uma profissão nós vamos encontrar lá hoje genialmente alguns deles que aprenderam a contar para fazer a linha do sapateiro aprender a contar tirando os barros de milho que se disseram dez o mestre punha dez barros de milho e ele tirava muito cada vez fazia a coisa hoje vamos lá encontrá-lo não só a saber fazer sapato mas a jogar às cartas a jogar à sueca com os artigos caminhões até sabe até para ainda não apontar se entregaram-se na sociedade se eu não falar a senhora não sabe que ele é diferente o que é um comportamento normal então se calhar o maior instrumento de inserção social é a aprendizagem de uma profissão de um debate se calhar é isso mas se fizer isso hoje em dia há um ato antológico do lado de Freire é um tempo não tanto antológico é um desabito é um tempo teve alguns problemas o nosso amigo se calhar a causa o tempo passou mas teve alguns problemas só porque os deficientes do crime enfiavam parafusinhos numas platas que havia e é claro que eram párguas daquilo e tiveram manual e eles faziam o crime com duas filhas de trinta duas filhas de trinta se não teve problemas que era uma exploração um trabalho não foi não foi isto é verdade 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 doutora a propósito ainda dos momentos do património sim não sei se pode dizer-nos alguma coisa sobre as pontes aqui do meio do Tejo mas vai confiar isso ou não viagens eu não domino nada nessa área eu sei que a Zara não sei se conhece a revista elas têm lá alguns artigos sobre realmente essa temática sobre as pontes do Tejo aliás eu penso que a ponte uma das pontes acho que é no Conselho da Brantos foi a primeira travessia do Tejo é de Constância pronto já estava obrigada já está mas nós aqui tínhamos na época tínhamos a grande autoestrada era o Tejo era importante aqui a nossa região também na travessia e na levar da mercadoria até à metrópole não é? aqui a Poteja Bós tinha um grande porto sim quando o Tejo era Tejo há dias que eu às vezes acho que o Tejo não passa de uma ribeira ou de um esgoto a céu aberto infelizmente agora sim sim agora uma nós não somos muito desistados ainda para estas visitas e assim porque há muitas pessoas passam por Santarém e vejam o museu o complexo é sempre fechado lá vem ninguém não sei uma vez é mais está no entroncamento no entroncamento em Santarém há lá um museu que é muito bonito porque o meu filho já lá está sempre fechado porque lá vem ninguém aquilo parece que está a filórona mas parece que está lá uma coisa muito interessante lá dentro não conheço esse por acaso não conheço havia uma pessoa que era um engenheiro Gilestal Machado que foi o grande impressionador para ligá-lo à CPI e foi o grande impressionador desses museus só que o problema é que chegaram à conclusão que queriam sempre organizar tudo no entroncamento pois então ali é enfrentar a estação é um outro fato nenhum havia esse museu que tem algumas carruagens muito interessantes de Santarém que fecharam porque estão à espera de nos juntar a parte do povo a parte de Santarém tudo no entroncamento sim aliás o museu do entroncamento é um museu nacional sim o museu já está no entroncamento da oficina não sei se tem se alguém mais quer dizer alguma coisa vamos começando devagarinho mas aos poucos vamos lá não é sim a esperança é a última que eu vou morrer eu acho que sim também temos que ter sempre a noção da nossa dimensão não é pronto e às vezes lá está às vezes sozinhos somos pequeninos mas se nos unirmos temos outro impacto e temos outra força e é por isso eu acho que esta região dada a sua riqueza tem muito potencial a vários níveis e temos que defender aquilo que é nosso não? muito obrigada gostei muito obrigado Obrigada.